Amor de pai e mãe é sem igual, não é mesmo? E Jontudas e Jotna provaram muito bem que amam o seu filho. No momento em que os médicos disseram que ele não podia sobreviver mais do que alguns dias, os pais continuaram esperando por um milagre. Os médicos indianos alertaram que não havia nada que poderiam fazer para salvar um bebê que nasceu com dois defeitos congênitos graves. Um menino, chamado Babu, sofria de encefalocele, uma condição rara que o fez nascer com a cabeça chata e uma bolsa na nuca. Seus pais, de outras Jontudas, foram informados de que seu filho não tinha esperança de sobrevivência, apesar de que no momento da entrevista concedida aos jornais locais, no ano de 2017, ele já tinha dois meses. Os pais estavam vivendo desesperadamente perseguindo atrás de um milagre, pois acreditavam que Babu poderia viver para sempre mesmo após os médicos alertarem que eles estavam desamparados para salvá-lo. Babu passou os últimos dias daquele segundo mês de vida no conforto de sua própria casa, enquanto seus pais faziam o possível para prolongar sua vida. Seu pai Jontud relatava que esse Babu viveu tão longe, chegando em dois meses, ele poderia sim viver para sempre. E isso faz esperar por um milagre que poderia salvar seu filho, Jyotna. Naquele momento, acrescentou, quando os médicos não têm nada para ajudar, é melhor cuidarmos dele à nossa maneira. Vamos dar todo o conforto e amor ao nosso filho, na esperança de que ele tenha uma vida longa. E é isso que importa, não é mesmo? Temos que lutar pela vida das pessoas que nós amamos. Vários ultrassons foram feitos durante a gravidez de Jyotna, mas nenhum mostrou que a criança tinha encefalocele. Só depois de um tempo que os médicos do National Medical College, da cidade indiana de Calcutá, avisaram aos pais que Babu tinha uma cabeça dilatada que poderia ser facilmente tratada quando ele nascesse. Mas, depois que ele nasceu, os médicos foram obrigados a explicar aos pais analfabetos que não havia como tratá-lo. O casal perdeu todas as esperanças quando todos os cirurgiões dos principais institutos neurológicos no leste da Índia se recusaram a operar, descrevendo a doença como muito rara por natureza, cuja cirurgia poderia levar à morte instantânea. Desde então, o casal pobre correu de um hospital para outro na esperança de fazer uma cirurgia. O casal dizia que aceitou o fato de que a vida de seu filho é curta, mas ainda estavam prontos para operá-lo, embora os médicos já tenham dito que as chances de sobrevivência são quase nulas. Foram feitos vários documentos, onde se recusaram a realizar cirurgias. No entanto, os pais continuaram inflexíveis, mas os médicos deixaram claro que não estavam dispostos a correr o risco. Mesmo assim, os pais preferiram manter a decisão e querer a cirurgia, assumindo o risco totalmente para eles. Desde então, não houve mais notícias postadas sobre o caso do pequeno Babu. Sabemos que os médicos se ofereceram para cuidar de Babu, mas os pais rejeitaram a oferta. Em vez disso, decidiram mantê-lo em casa para cuidar dele, mas não sabemos o desfecho. Desde já, desejamos que houve o melhor desfecho possível e que esteja tudo bem entre eles. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!